E aí galera do Youtube, aqui quem fala é o Luciano E hoje estou trazendo aqui o cara que ganhou a CC Eu vou estar mostrando a reação dele Eu acabei de entregar a CC agora pra ele Ele já está na CC, me chamou aqui pra casa dele É esse felizado aqui Vou falar pra ele que está rec, que ele nem sabe que eu estou gravando Fala que estou gravando Parabéns cara, você mereceu muito, sério mesmo Parabéns E essa conta aí que eu dei pra ele é do creme É do meu primo né O nome estava creme antes Gente, queria agradecer muito ele também Que ele doou a conta por ser inscrito Queria agradecer muito vocês E nos 200 inscritos também vai ter sorteio Só não sei se vai ser de conta ou de outra coisa Eu vou ver Pera aí, eu vou passar depois Vou passar depois Passar depois Estou gravando, deixa eu falar pra ele aqui Estou gravando, mano Mano, aqui como vocês podem ver A CC aqui eu dei pra ele, ó Tá igualzinho como eu coloquei lá Vou pegar aqui, ó O nome do canal tem um pouco sobre o mundo Tipo, olha esses estatu antes Galera Vou estar mostrando pra vocês a conversa Que nós tivemos aqui Quando ele ganhou Eu forcei praticamente ele fazer o Facebook Que ele não tinha antes, né Vou estar mostrando a conversa, né E o áudio que ele me mandou E, cara, você Você tem muita sorte, né Porque, tipo, foi umas 30 pessoas, né Você é sortudo, cara Você mereceu Você mereceu muito Parabéns Parabéns você E essa CC aqui Ela é Ela é Ela é boa, tipo Ela é mais ou menos Vou estar mostrando pra vocês A reação dele Quando ele ganhou Vou estar dando o corte aqui E já volto Então, galera Já estou aqui Vou estar mostrando a conversa Pra vocês Primeiro ele começou Mandando oi Aí eu falei É do Grau? Aí eu falei Onde a atenção Na ponta de interrogação Ele falou É o Nobru Do Grau Eu já confirmei Falei Manda o áudio aí De Consente Tendo uma Uma Dessa conta Ele falou Tenho vergonha Manda logo KKKKK É sério Senão Senão Como vou fazer o vídeo Manda É rapidinho Não tem outro jeito Não Tem que ser Tem que ser por áudio Mano Agora Vou estar Vou estar dando Um corte aqui Pra pular Pra não mostrar Aqui galera Vou estar mostrando O áudio Ele falou Esse gmail O gmail Tá em cima Eu acabei mostrando A merda do gmail Embaixo Mas depois Eu censuro Vou estar mostrando O áudio dele Valeu Obrigado Que Deus te abençoe Eu te implique Aí mano Valeu Tamo junto Que Deus te abençoe Também Gente Deus abençoe Você Pronto Agora vou gravar O vídeo Comemorando Essa daí Foi a parte Que vocês já conhecem Agora vou estar Entrando Lá no grau Tá entrando No grau No grau Pra finalizar O vídeo E agradecer Ele Desejei Boas Quantos Pra ele Falar Parabéns Pela nova CC Mano Parabéns Tá Espero que Minha net Esteja boa Pra entrar No grau É Entrou Nete Tava meio Ruim Aqui Falar Manda Salve Esse aqui É o Iron Nobru Apelão Não Esquece Nobru Parabéns Nobru Manda Salve Aí Então galera Esse daí Foi o vídeo Nobru O sortudo Da noite Parabéns Nobru Parabéns Sério Mesmo Cara Espero que Você aproveite Muito A CC É Mandou Salve Aí Galera Um salve Nobru Né Se você Aproveite Muito Essa CC Né Que foi Do meu Primo Né Que ele Usou Muito Ela É Uma CC Boa Até Se inscreve No canal E deixa O like Valeu Gente Então Esse foi O vídeo Falou